O jurista Luiz Flávio Gomes, criador do movimento Quero um Brasil Ético, abriu a Semana de Gestão e Comunicação da FAM que envolve os cursos de Publicidade e Propaganda, Administração e Ciências Contábeis. O tema da palestra foi Lava Jato, Ética e Cidadania, além de Novas Lideranças. O movimento Quero um Brasil Ético é para colocar um pouco de ordem nessa bagunça toda. Ou seja, temos que partir da ética. Ética é faço o correto, faço o certo, não faço o errado. Então, isto é importante em termos, desde, na verdade, desde o ensino fundamental até o resto da nossa vida. É sempre importante estar falando de ética e é bem o que nós estamos falando para todo mundo. É uma conscientização. Se chegamos onde chegamos com tanta corrupção, é porque faltou muita ética. E aí, disso que se trata, é desse tema que nós temos que abordar, falar. 2018 é um momento importantíssimo da sociedade. Com postura ética, não podemos dar votos para gente corrupta, gente corrompida. Não é o momento, nós temos que limpar. Daí a nossa defesa, a nossa bandeira do voto faxina. É bem por aí que nós temos que nos posicionar. Faxinar quem não serve, renovar o Congresso Nacional. Aí sim, o Brasil começa a entrar nos prumos, porque a economia já está começando a restabelecer. Falta a parte política. Nós temos que melhorar a política. Isso tem que ser melhorado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho